A BOMBA FOI PLANTADA O inimigo atingido Não to vendo Outro deve ta em cima Comigo, comigo Tempo, tempo Eu tenho que pegar ele O inimigo atingido Um defuso, outro marca em cima Marca em cima Tá em cima O inimigo atingido A equipe bravo venceu Boa, boa Caralho, esse cone joga muito Inicio